Módulo Star-Ups Seven Driver Auto Regen Cesar Equipo Nova Lei do Som Automotivo Orlando, Flórida e USA Regen Cesar Regen Cesar Regen Cesar Thank you Equipo Nova Lei do Som Automotivo O meu som já tá guicado, falta tu em guicar o seu Se eu não me engano, da outra vez, pode crer tu se fudeu Tomou foi, é um sacode, ficou de cara no chão E na hora de ir embora, até ficou com o cu na mão Volta de ré, volta de ré, volta de ré Seven Driver Audio Modulo Startups Colocar corneta pra gritar é fácil Eu quero ver o tom tocar assim Equipo Nova Lei do Som Automotivo Orlando, Flórida, USA Mixagem e produção DJ Cesar, o melhor DJ do mundo Segundo sua própria mãe Se eu não me engano, eu quero ver o tom de um Sua mãe Não me engano, eu quero ver o tom do mundo Eu quero ver o tom do mundo So, so cynical I'm a bad guy Duh I'm a good guy Bad guy Bad guy